Olá para você ligado na programação da TV e Rádio Câmara de Bauru. Estava marcada para hoje uma audiência pública convocada pela Comissão de Fiscalização e Controle e pela Comissão de Saúde para discutir o processo de terceirização da UPA do Meiridota e o funcionamento da nova unidade de saúde da família do Vargem Limpa. A secretária de Saúde, Júlia Putomatti, foi convocada para audiência, mas não compareceu após apresentar um atestado. Então a vereadora Estela Almagro, que presidia a audiência, optou por pedir o reagendamento dela, o que deve acontecer na próxima quinta-feira. Nós continuamos por aqui acompanhando tudo. Ana Carolina Costa para a TV e Rádio Câmara de Bauru.